muito bem gente falaremos de super shop no visualizador como sempre mostrando aqui a embocadura não muda mostrado de novo seguiremos então falando sobre os outros pilares né e dando sequência que já venho falando super shop está ok tenho vários embocaduras simplesmente porque você não está fazendo corretamente ou não tem nenhum tipo de compressão então você faz um uso desnecessário de acessórios e vários tipos de exercícios que talvez não tenha necessidade alguma de você fazer né aquela perda de tempo e gasto que eu venho falando sempre enquanto o foco realmente teria que ser você né não o material então você está entrando sempre em guerra com o instrumento e com o vocal isso tem que ser evitado aí o que você faz investe em tempo em coisas e materiais desnecessários começa a apoiar o instrumento em várias partes diferentes da boca para tentar alcançar registros diferentes do instrumento sendo que isso vai te causar imprecisão e uma das coisas piores pode acontecer algum tipo de lesão que possa ser irreversível você não vai tocar então fica aí cuidado com isso próximo tópico é porque minha afinação tem grandes variáveis então justamente aquilo que eu venho falando sempre a achar cano demais o instrumento diário e bocal de ar e vai e volta ele vai causar essa imprecisão ele vai fazer o que esse ar circular de uma forma errada entendeu você encharcar o instrumento de ar não funciona você tem que mandar ar comprimido aí sim quando você enchar que ele de ar esse arinho voltando vai dar assim em qualquer região alterações de afinação então um exemplo legal disso é você pensar naquela bomba de fritz uma compressão a seleção exatamente isso partiu próximo tópico é o excesso de vibrato hora gafanhoto o mestre está falando brincadeira então é justamente essa questão a harina e vindo o excesso de vibrato é o que é o ar batendo aqui ó na taça do bocal e voltando direto para você então vai dar esse excesso de vibrato aquela coisa você está sem aceleração naquela aceleração inicial você tá sem ela então lá vai e volta brigando na taça do instrumento na sua boca vai dar esse excesso excesso de vibrato vou mostrar agora na prática mas não é só um instrumento uma forma bem mais visual para vocês todos entender então no instrumento demonstrando como já fiz muitos vídeos quando você encharca de ar o instrumento e vocal a nota se perde diminua ela volta isso isso é aceleração isso é compreensão e visualmente no instrumento é mais difícil talvez para estarem tendo esse tipo de compressão então vou mostrar aqui na prática então exatamente que eu venho falando né o bocal ele tem uma capacidade o furo dele de passagem de ar eu vou demonstrar isso aqui ó quando a gente acerta acontece isso ó fluido nosso ar flui perfeitamente agora quando a gente excede acontece isso ó é isso exatamente o processo que acontece na nossa boca esse ar o excesso ele volta pra gente por mais que você esteja soprando e encharcando o bocal ele volta por causa da capacidade ó mais uma vez excedir capacidade do funil é exatamente o que acontece quando encharcamos o bocal de ar esse ar volta igual mostrou água voltando aqui vou fazer o movimento reverso é a mesma situação a garrafa ó se eu girar o fluxo quando eu giro o fluxo ele não ultrapassa o limite do da capacidade ali justamente porque tem entrada de ar e ele flui corretamente então se nós pensarmos dessa forma focaremos melhor é o fluxo de ar não pode ultrapassar o limite que cada bocal tenha cada furo tenha respiração correta você sabe usar o diafragma você sabe usar e trabalhar o seu sistema respiratório então exatamente isso é o que eu venho falando é como que você vai trabalhar super shops compressão e aceleração se você não sabe fazer o uso correto do diafragma o uso correto do sistema respiratório no caso né para tocar trompete por que estou falando isso porque super shops é um trabalho é um processo e esse processo ele vem através de uma clínica sem o trabalho clínico não tem como você fazer super shops e você fazendo com certeza vai trabalhar todas essas questões que aqui vem falando e vai fazer de você um músico melhor independente do instrumento que você queira tocar porque super shops pode ser usado em todos os instrumentos de sopa então fica a dica aí e e e e e e e e